Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. O povo é de Deus, portanto, cabe aos dirigentes promovê-lo. A liturgia nos motive a examinar nosso modo de tratar as pessoas sob nossa responsabilidade e discernir a justiça de nossas decisões. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. E nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse Ide também vós para minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse Ide vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da Salvação A parábola dos trabalhadores da vinha certamente nos incomoda. E é natural que seja assim. Jesus conta de um pai de família que sai cedo e contrata trabalhadores para a sua vinha. Combina uma moeda com eles. Uma moeda é o preço de um dia de trabalho é o suficiente para pagar hospedagem e comer. Saiu depois várias vezes durante o dia e cada vez encontrava trabalhadores desocupados e os mandava para a vinha prometendo pagar o que fosse justo. Ainda no final da tarde encontrou trabalhadores desocupados e ainda os mandou para o trabalho. Até aqui tudo bem. Que bom que todos puderam trabalhar, não é? Mas no final do dia ao chamar todos para o pagamento o pai de família pagou a todos igualmente. Uma moeda. Ele não foi desonesto com ninguém nem injusto pois não descumpriu o que havia combinado. Geralmente nos colocamos no lugar dos que foram contratados no início do dia e que resmungaram reclamando porque receberam o mesmo que os que trabalharam apenas uma hora. achamos que houve injustiça porque estamos acostumados com uma moral capitalista baseada falsamente na meritocracia. Mas nessa moral não há espaço para bondade. Nessa moral predatória tão comum e aceita a competição é algo pressuposto. Mas não precisa ser assim. Ser bom não é ser fraco ou bobo. É preciso coragem para ser bom. Essa moral da competição não se preocupa com o necessário para cada trabalhador. Visa apenas o lucro ou o menor gasto do patrão. Se ele tivesse pagado menos para os contratados por último os primeiros estariam felizes com a quantia combinada de uma moeda. Mas Deus não faz comércio conosco. Ele é bom. Nunca é tarde para nos voltarmos ao reino, ao seu amor e ao trabalho pelo bem comum. Oremos. Queremos nossa vida oferecer em gratidão e reconhecimento. Tudo nos provês, Senhor. Nosso labor e nossa conquista. Tudo vem de Ti. Obrigado, Senhor. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal. Ativem o sininho. Dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto